Mr. Isa Whitney had been, for many years, vou focar nesta frase, had been, Mr. Isa Whitney had been for many years an opium addict. What I want you to understand is that when the narrator of the book says, Mr. Isa Whitney had been, for many years, an opium addict. Okay? So, imagine that this is now. Okay? So, today, this is the present, right now. Now, when he says, Isa Whitney had been, we have here the day Mr. Isa Whitney first used opium in his life. The day he started using opium. And when he uses had been, which is the famous past perfect. Okay? The famous past perfect. Had been, had used, had played, had spoken, had moved. We understand that even though, even though he is narrating the book today in the present, he is talking about something that started and ended in the past. The beginning was in the past, the beginning was in the past, and the end was also in the past. That's why he said he had been. Because even though he is narrating the book today, okay? Even though he is narrating the book now, he is telling a story that started and ended in the past. It's as if we had the first past, here, and the second past, here. Okay? As if we had two pasts. It's the past of the past. But the story starts and finishes in the past. Okay? Maybe, maybe, here, he died. Mr. Isa Whitney died. I don't know. Maybe he stopped using opium. Maybe the narrator of the book, o narrador do livro, and Mr. Isa Whitney. They met, they encountered, they spoke for the first time, here. Whatever it is, whatever it is, okay? What I want you to understand, whatever it is, what I want you to understand is that the story he is telling started and ended in the past. This is today. This is the present, okay? This is the present. So, we have a beginning and an end in the past. He had been using, he had been addicted to opium for, let's say, three months. When he died, he had been using opium for, let's say, three months. When he finally stopped using opium. Another example, he had been using opium for three months when I met him, Mr. Isa Whitney. Ok, so, when we listen, when we read, quando a gente vê, ouve o narrador do livro falando, Mr. Isa Whitney had been using opium for many years. We can understand, he is telling us a story that started and ended in the past. Ok? Vamos comparar isso com o present perfect. Olha a diferença. Se ao invés de estar contando uma história que começou e terminou no passado, desde o primeiro dia que ele usou opium até o dia que ele morreu, se encontraram, parou de usar opium. Se ao invés de fazer isso, o narrador do livro estivesse contando uma história a respeito do, desde o primeiro dia que ele usou opium na vida dele. Até agora, o narrador teria dito, he has been using opium. Ok? Então, quando um nativo usa ou escuta he had been, ele automaticamente, quando ele escuta he had been, ele sabe na hora que a história que você está contando foi interrompida no passado. Que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa aconteceu, o cara morreu, parou de usar opium, o cara, eu encontrei com ele, ele mudou, eu nunca mais vi ele. Mas eu sei que um nativo sabe que você está contando uma história de algo que começou e terminou no passado. Se você fala, he has been using opium, o nativo na hora sabe que ele ainda usa ópio até hoje. Porque enquanto esse daqui é o famoso past perfect, esse daqui é o famoso present perfect. E como o próprio nome diz, o past perfect fala do passado. O present perfect fala do presente. Mas por que que muita gente se confunde com o tal do present perfect? Porque ele usa verbos do past participle, do passado. He has been using. He has lived. É porque esse daqui é o present perfect continuos, né? Então ele nem chega a usar o passado do que a gente conhece, né? Mas se não for o contínuo, He has used. He has lived. He has played. He has scored. Ok? São verbos do passado. E aí confunde muita gente. O que você precisa entender? Que mesmo que o present perfect use às vezes construções, verbos do passado na construção da frase, Ele está falando de algo que começou no passado, mas continua sendo verdade ou continua tendo consequências agora, no presente. Por isso que eu disse que quando um nativo te escuta falando He had been, ele sabe que o que você vai dizer começou e já terminou e não acontece mais e não tem mais consequência. No presente, no presente, o ponto final da história está aqui, ó. Se você fala I have been living, he has been using, I have been playing, I have been working, I have been reading, Na hora um nativo sabe que você ainda está, começou há algum tempo atrás, mas você ainda está vivendo, morando, lendo hoje, tá? Ou ainda está acontecendo, ou ainda está afetando o presente. Por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui, ó. I haven't heard from him since last week, tá? Então vamos lá, uma frase aqui, ó. I haven't... Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu fazer isso daqui. Eu não ouvi a respeito dele, I haven't heard from him, não falei com ele, since last week. Aqui seria last week. E desde a semana passada, eu não falo com ele, eu não converso com ele, e isso aqui não é algo que continua acontecendo agora, porque eu não estou conversando com ele, mas desde semana passada, since last week, I haven't heard from him. Eu não converso com ele, não escuto notícias, não tenho notícias dele. E neste momento, agora, now, eu continuo sem ter notícia dele. Ou seja, é uma situação que começou no passado e continua sendo verdade agora, ou continua afetando o meu presente, ou continua acontecendo. I have been working, eu comecei e continuo trabalhando. Qual que é a grande sacada aqui? Quando você fala para um nativo, I haven't heard from him, o nativo já entendeu que você continua sem notícia, sem conversar com ele até agora. Mas se você, por acaso, disser para um nativo, Neste caso, o nativo vai ficar esperando o resto da frase. Por quê? Porque você disse para ele o seguinte, desde a semana passada, I hadn't heard from him since last week, seria a frase completa. I hadn't heard from him since last week. O nativo já entendeu na cabeça dele que você está falando isso aqui, I hadn't heard from him since last week, até que... Por quê? Porque quando você usou o past perfect, você automaticamente encerrou a história no passado. Ela começou e ela já acabou. Ela não continua acontecendo. Ela não tem impacto no seu presente. Então, I hadn't heard from him até que... Você tem que contar. Até que... Alguma coisa aconteceu. Outro exemplo. Outro exemplo. O nativo já entendeu que eu comecei a jogar tênis, no meu caso, na vida real, seis meses atrás. I have been playing tênis for six months. O nativo já entendeu que eu continuo jogando tênis. Mas se eu disser pra ele I had been playing tênis for three months. or I had been playing tênis since October. Porque dá na mesma, né? Eu dizer que eu tô jogando tênis há seis meses ou tô jogando tênis desde outubro. É o mesmo isso. Eu só tô mudando a forma de falar, mas eu tô falando a mesma coisa. I have been playing tênis since October. Aqui é October de 2020 quando eu comecei a jogar tênis. I have been playing tênis for six months. I have been playing tênis since October 2020. I have already played two hundred and five times. Pratiquei, né? Não joguei jogo. I have already practiced two hundred and five times. Qual que é a diferença? I have been playing tênis since October. I have already played two hundred and five times. A diferença é nenhuma, tá? Quer dizer, óbvio que tem uma diferença, né? Mas o que eu quis dizer que é o seguinte. Ambas as situações que eu citei começaram aqui há seis meses atrás. Elas estão acontecendo até agora. a diferença é quando eu disse I have been playing tênis for six months. O meu foco estava na duração, no período. É o present perfect continuous. Quando eu disse I've already played, I have already practiced two hundred and five times. Eu tô falando do mesmo período, da mesma atividade, só que o meu foco é o resultado ele mudou sozinho pra borracha. O meu foco é o resultado que eu obtive. Outro exemplo, nesse mesmo período. Um outro exemplo. Aqui, ó. I have been running. Ok? Deixa eu fazer uma outra seta pra não ficar confuso. I have been running for... Então, comecei a correr aqui 45 minutes ago. 45 minutos atrás. I have been running for... 45 minutes. E nesses 45 minutos... I've already ran seven kilometers. É o mesmo espaço de tempo da mesma atividade nessa frase aqui. I've already... I've been running for 45 minutes. O meu foco foi a... duração. Aqui, I've already ran seven. I've already ran passed off to run, de correr. O meu foco foi na... no resultado obtido. dentro deste espaço de tempo. Outro... um outro exemplo. I have been... Dessa mesma atividade aqui, tá? I have been exerc... Tô falando da mesma coisa. I have been exercising for 45 minutes. I have been exercising for 45 minutes. I... eu vou botar igualzinho aqui pra dar ideia de duração, né? I have been exercising for 45 minutes. I have already lost 300 calories, né? Eu tô me exercitando há 45 minutos e eu já perdi 300 calorias. I've already lost 300 calories. Tô falando da mesma coisa, só que o foco é o resultado. agora, só pra gente não perder o fio da meada, volta lá no exemplo do tênis, tá? Volta no exemplo do tênis. I started playing tennis six months ago. Então aqui nós estamos em October 2020. I have been playing tennis for six months. I've already practiced. I've already played. São 205 dias firme no tênis. Óbvio que eu não joguei todo dia, né? Mas eu tô simplificando. Quatro vezes por semana a 205 dias que quatro vezes por semana eu pratico tênis. I've already practiced 205 times. Todas essas ações, na hora que eu falei I've been playing, I've already practiced, I've already played, o nativo sabe que eu continuo jogando hoje. Só que se eu disser pra ele assim, que é que eu falei pra não perder o fio da meada, voltando aqui pra onde eu tinha parado nesse raciocínio do tênis. se eu digo pra ele I had been playing tennis ele vai ficar esperando alguma interrupção, porque quando eu disse I had been playing tennis eu encerrei a história, a história começou no mesmo ponto do passado aqui mas eu quando eu falei I had been playing tennis eu encerrei a história no passado. Então ele vai ficar esperando qual foi este ponto crítico I had been playing tennis for three months se eu digo pra ele I have been playing tennis for three months ele já entendeu eu comecei três meses atrás eu continuo jogando tênis acabou a história se eu digo I had been playing tennis for three months ele vai ficar esperando qual foi a você estava jogando você vinha jogando tênis há três meses when I played my first game quando eu joguei minha primeira my first match pra ser rigorosamente né my first match quando eu joguei minha primeira partida eu tinha três meses de tênis repara aqui I olha só olha só pra você aqui é pra matar de vez esclarecer de vez I duas frases tá I have played tennis since October 2020 ele muda pra borracha sozinho que saco I have played Tennis Since October 2020 Desde outubro de 2020 I have played Tennis Since October 2020 Ok? I had played Os dois verbos estão no Passado Qual é a grande diferença? Foi o que eu te falei lá pra você nunca mais esquecer A grande diferença é que Quando eu disse I have played Eu já estou Dizendo pra você Que seja lá O que começou no passado Continua acontecendo Agora Quando eu disse I had played Começou no passado E terminou Foi interrompido por um ponto crítico Também no Passado Beleza? Então vamos voltar Vamos voltar aqui por exemplo do Do livro Do Sherlock Holmes Então no caso do livro Quando o narrador fala Mr. Isa Whitney Had been Ele falou Was né? And Had been An opium Addict For many years Ele Era E havia sido Vinha sendo Viciado em opium Por muitos anos Quando ele disse Had been Qualquer nativo lendo o livro Já sabe Que Desde o dia Que o Isa Whitney Usou opium Pela primeira vez Antes Deste momento Agora Do presente Onde o narrador Está no livro No passado Algo Algo Aconteceu Que interrompeu A história E encerrou A história Ela começou E terminou Eles se encontraram O cara morreu Ele parou de usar Opium Não sei Por quê? Porque se nada Tivesse interrompido A história Do vício Dele Com opium O narrador Não teria dito He had been O narrador Teria dito He Has been An opium Addict E aí Eu sei Que é Desde o dia Que ele começou A usar Até agora Ele continua Usando Ele continua Sofrendo os efeitos As consequências No caso De Ser viciado Aquele exemplo Que eu dei Eu não tenho Notícia dele Não ter notícia dele Continua acontecendo Até agora No caso De ser Porque eu falei Que o Present Perfect É quando Continua acontecendo Ou Continua sendo Verdade Eu não tenho Notícia dele Desde a semana Passada E isso Continua sendo Verdade Eu continuo Sem notícia Dele No caso De ser Viciado Em opium Continua Acontecendo E Continua Sendo Verdade He has been Using opium Ou seja Ele continua Usando He has been An opium Addict Ele continua Viciado Em opium Ou seja A informação Continua sendo Verdadeira E ele Continua usando Opium Atualmente Hoje Tá O que eu quero Usado 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 Só porque Continua Sendo Verdade I haven't Heard From him Since last week Desde a semana Passada Que eu não tenho Notícia dele Não converso Com ele E continuo Sem Ele não Tá falando Nada Não tem Nada que Continua Acontecendo Agora A informação Que eu tô Dando É que Continua Sendo Verdadeira Hoje Desde a semana Passada Até agora Não tem Notícia dele Não tem Nada Acontecendo Um outro Exemplo My mother Has gone Out My mother My mother Has Gone Out Saiu She's gone Out She has gone Out She has gone She has Left Não tem Nada Acontecendo Agora Neste exato Momento A ação De ter Saído Da casa Ela foi E pronto Mas quando Eu falo Pra um nativo My mother Has gone Has left Has gone Out for dinner Saiu pro jantar Um nativo Automaticamente Entende Que desde A hora Que ela saiu Até agora Ela não Voltou Ou seja A informação Continua Sendo Verdadeira Agora Agora Present Perfect Ele é usado Ele é um tempo Do Presente Ele tem Verbo do passado Mas ele fala De algo Que é o que confunde Muita gente Não vai te confundir mais Ele fala de algo Que começou No passado Mas Continua Acontecendo Ou Continua Sendo A informação Continua Sendo Verdadeira Agora No Presente Tchau Tchau Obrigado.